Fala aí, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode baixar e instalar o Adobe Acrobat Reader, que é o leitor de PDF da Adobe. Diga-se de passagem, Adobe é o próprio desenvolvedor do formato, então é a versão oficial, digamos assim. E vou mostrar pra você uma maneira de você evitar uma pegadinha pra não instalar software adicional desnecessariamente, o que faz o seu computador ficar mais lento, beleza? Então, só um comentário caso o nosso vídeo esteja contribuindo. Lembra de deixar sua retribuição, é apenas um clique, é critério de qualidade pro Google. Muito obrigado se puder retribuir o vídeo, beleza? Clique. Show de bola. O link pra fazer o download está no descritivo do vídeo e você vai ser direcionado direto pra essa página aqui. Nessa página você vai clicar em instalar, mas antes, repare o seguinte, ofertas opcionais. Cara, cuidado com isso aqui. Ele está sugerindo aqui, se você deixar seu habilitado e clicar em instalar, ele vai instalar dois softwares do Mecafi, que é um antivírus. E você não está nesse dado momento buscando antivírus, tá? Se quiser, basta deixar habilitado e ele vai instalar também. Se não, cara, desabilita, porque esse tipo de software tem a sua finalidade, mas normalmente faz o computador ficar um pouco mais lento. Enfim, se você quiser baixar o antivírus, é uma outra história. Então, minha sugestão é desabilitar isso aqui nesse momento pra que a gente possa instalar apenas o Acrobat Reader, que é o leitor de PDF. Detalhe que também tem a opção aqui de instalar o Acrobat, uma extensão do Chrome pra visualizar, enfim, o PDF no navegador. Eu acho conveniente, então vou deixar habilitado no meu caso, fica a seu critério. Pronto. Agora você vai simplesmente clicar em instalar. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fazer o download do instalador. É um arquivo bem pequenininho, vai abrir uma janela perguntando pra gente aonde a gente quer salvar, pra depois sim fazer o processo de instalação, que também é simples. Então ele já abriu a janela perguntando, aonde você quer salvar o instalador? Aí nesse caso eu vou escolher um desktop, ele já tem uma cópia lá porque eu acabei de salvar pra fazer um teste? Ele vai... na verdade não tem, né? Pensei que tinha. Mas enfim, terminou de fazer o download, agora a gente vai fazer o processo de instalação, que também é simples. Basta você clicar em cima e ele vai executar, tá bom? Você vai clicar em executar. Lembrando que a gente já habilitou aquela opção pra não instalar softwares adicionais, que é uma recomendação, uma dica, na verdade, que você evitar. É uma prática comum de muitas empresas que fazem esse tipo de coisa. Oferece um soft X, mas ele embute dentro do instalador uma série de outros programinhas. E se você não prestar atenção, cara, o seu computador vai ficar entuchado de tanta coisa que você pode ter uma Ferrari, mas ela vai ficar lenta pra caramba. Entendeu? Então não vale a pena você ficar instalando esse software assim sem prestar atenção. Então por isso que vale a pena desabilitar aquelas opções, tá? Então eu vou simplesmente acelerar o vídeo, pra gente não ter que esperar baixar aqui devagarzinho em todo o processo, pra que possamos concluir o processo de download e instalação do Acrobat Reader. Dica-se de passagem que uma vez que você fizer isso, você vai poder ler os PDFs que você estiver baixando na internet, qualquer PDF, no seu computador gratuitamente. Pronto, ele terminou de fazer o download e, consequentemente, a instalação, conforme já sugere aqui. Agora você vai escolher, se você quiser que ele inicie automaticamente, só pra gente poder completar, vou deixar habilitado, você não precisa. Vou apertar OK e ele vai executar o seu Acrobat Reader, leitor de PDF. Vai iniciar o tour, se você quiser ver como é que ele funciona, alguma das principais funções. No caso, basicamente, ele vai permitir você abrir documentos. Então daqui em diante, quando você tiver um arquivo PDF, em tese, o seu computador vai automaticamente abrir com o Word. O Word não, desculpa, com o Acrobat, que é esse cara aqui. Beleza? Se não abrir, você pode simplesmente clicar em cima do arquivo. Deixa eu minimizar aqui, ó. Você pode clicar em cima de um arquivo PDF, clicar com o botão direito, pedir pra abrir... Abrir com, no caso aqui não, isso aqui é outra questão. Pedir pra abrir com, com o Adobe Acrobat. Beleza? E, consequentemente, ele já vai abrir o Acrobat Reader, que é esse carinha aqui, que já abriu e já tá instalado. Beleza? Então é isso. Eu espero que tenha contribuído com você. O vídeo é bem básico, mas muitas pessoas perguntaram como é que faz, então tá aí a resposta. Lógico, se contribuiu com você de uma maneira, lembra de deixar sua retribuição. É apenas um clique, porque é critério de qualidade pro Google. Então muito obrigado, você pode retribuir com a sua curtida, beleza? Mas mesmo obrigado, e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!